Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, que bom ter você aí do outro lado. Você que tá no campo, tá na chácara, na fazenda, em casa, que bom. Você agora acompanha as notícias do campo e oportunidades também pra você no nosso AgroRecord neste domingo, 28 de janeiro de 2024. Olha só o que a gente preparou pra você. Por causa das chuvas, o milharal está mais bonito e produtores satisfeitos com os milhos que vão colher. A expectativa para o mercado é de valorização de mais de 14% do grão. Safra da soja, 2023-2024. Comitiva apresenta os impactos da falta de chuvas. E a pitai é uma fruta exótica, ainda pouco conhecida, mas bastante saborosa. O que muita gente não sabe é que tem produtor aqui em Goiás, viu? Por isso nós vamos mostrar o cultivo dessa fruta. E a nossa receita de hoje é uma tradição de família e está, ó, gente, uma delícia. E a música ficou por conta do cantor Léo Moreira. Minha mulher brigou comigo, foi prato pra todo lado, beliscão, pescoção. Fez um roxo no meu braço, mandou-me embora de casa, só levei minha sanfona. Sorte que eu tenho uma amiga, fui lá pra casa da Joana. Na casa da Joana é tudo de bom, o uísque importante... Vem com a gente que o AgroRecord começa agora. Por causa das chuvas, o milharal está bonito e produtores satisfeitos com os milhos que vão colher. O que deve elevar o preço da saca de milho. A expectativa para o mercado é de valorização de mais de 14% até o final do ano. As exportações também devem aumentar no estado. Quem conta tudo pra gente é o Léo Gonçalves. É a primeira vez que o Seu Gil, como é conhecido na região, cultiva milho próprio pra pamonha. Ele plantou quase 3 hectares e a produção está surpreendente. As espigas estão grandes e o milharal está bonito. Mas em novembro do ano passado, o atraso da chuva assustou. Foi muito terrível. Como muitos amigos meus aí também já conversando com eles, eles passaram por isso. Mas eu tive sorte. Graças a Deus o resultado está aí, vocês estão vendo, né? O herciano trabalha como distribuidor de milho verde e comprou essa lavoura de porteira fechada. Ele está contente demais, já que esse milharal está muito bom. Com a chuva que veio, está ficando muito bom. As lavouras estão ficando ótimas agora. Aqui em Goiás, muitos produtores cultivam a soja na primeira safra e o milho na safrinha. Mas por causa do fenômeno El Ninho, a soja foi cultivada mais tarde. E isso pode prejudicar a produção da safrinha neste ano. De acordo com a Conab, a área plantada na safra 2023-2024 teve redução. Na safra passada, foram cultivados em Goiás mais de 1.900 hectares, com produção de 12.641 toneladas. Agora são mais de 1.790 hectares plantados. E a produção de milho da safra 2023-2024 deve chegar a 10.693 toneladas. Já o preço da saca está sendo comercializada entre R$ 64,00 no Paraná a R$ 80,00 em Campinas, São Paulo. Para o mercado futuro, a saca poderá chegar a R$ 100,00. Segundo o Boletim Agro em Dados da Secretaria de Agricultura e Pecuária, Goiás está em segundo lugar em exportação, sendo responsável por 9,4% de todo o milho exportado, atrás apenas de Mato Grosso. A gente tem acompanhado o progresso dessa safra 2023-2024 e, embora se ainda esteja finalizando a semeadura do milho primeira safra, que não é a nossa maior produção, a nossa maior produção se concentra principalmente no milho de segunda safra, sendo responsável por quase 80% da produção goiana, a gente tem conferido esse progresso. A expectativa ainda preliminar é que Goiás se consolide no quarto lugar nacional de produção e a expectativa quanto aos preços é que se haja, em médio prazo, uma melhoria nas cotações vinculadas a esse mercado. O Erciano também comentou sobre os preços atuais do milho pamonheiro. A tonelada está na faixa de uns R$ 1.700,00, que deu uma abaixadinha agora, que apareceu mais milho. A mão de milho está na média de uns R$ 70,00 a R$ 75,00, depende o dia, depende, como te diz, a semana, e a qualidade do milho, que manda muita qualidade. Tem os outros milhos que não é próprio de pamonha, que eles vendem mais barato, mas igual nós, que é comerciante de pamonha, é a qualidade em primeiro lugar e, como te diz, ele é mais caro. E no período da seca, além de buscar milho verde em outros estados, o preço deve aumentar. Vai subir, vai subir bastante porque está difícil produzir. Como te diz, nós estamos acreditando em ir para mais de quase R$ 3.000,00 a tonelada no tempo da seca, do próprio de pamonha, R$ 10,51,00. E a mão de milho é para ir para R$ 100,00. Deus, como te diz, se Deus ajudar nós, nós, como te diz, vai ter uma produção muito boa. Vai ajudar, a gente espera um 2024 com um clima melhor, um tempo mais equilibrado. Mas daqui a pouco a gente vai ver mais o tanto que a safra da soja vai influenciar também no milho, viu, na safrinha. Daqui a pouco tem uma entrevista sobre isso. E agora vamos para o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje o nosso assunto é o Senar Serviços, que leva a consultoria técnica especializada para produtores do Estado. Atualmente está sendo trabalhado o segmento de irrigação. E que vai explicar mais para a gente é o Dilon Neto, gerente de inovação do Senar Goiás. E eu desejo para ele boas-vindas aqui, que bom ter você. E já começo perguntando, Dilon, esse é um programa pioneiro, né? Conta para a gente, como que ele vai ajudar o produtor? Oi, na área, isso mesmo. O Senar Goiás vem despontando mais uma vez. Sou uma das primeiras regionais a nível de país a desenvolver um projeto pioneiro. O Senar sempre trabalhou com os cursos, treinamentos e assistência técnica. E agora vem com uma nova proposta, que é fornecer consultoria técnica especializada, inicialmente no segmento de irrigação, para os produtores orais do nosso Estado. Agora, Dilon, produtores de quais culturas estão sendo atendidos? E qual que é o tempo que dura esse serviço, esse atendimento para esse produtor? Na área, nós estamos atendendo produtores nas mais variadas culturas. Temos produtores na área de grãos, na área de olerículas, na área de frutas. O importante é ele ter o sistema de irrigação na propriedade, visto que o foco principal é intensificar, melhorar, trabalhar processos de produção adequado e uso eficiente e sustentável da água na irrigação. Para otimizar isso, eu vi muita gente usando para o arroz, por exemplo, irrigado, tem crescido bastante aqui no Estado, é muito necessário. Então, explica para a gente, para o produtor principalmente, como que esse produtor pode ter acesso a esse serviço que é de graça, né? Exatamente, é gratuito, como os outros serviços do Senar Goiás. O produtor que tem o sistema de irrigação na propriedade dele e tem interesse em levar a consultoria técnica especializada do Senar Goiás para a sua propriedade, basta entrar em contato com o sindicato rural do município, que seja parceiro e fazer ali a solicitação do programa Senar Serviços. A gente viu ali nas imagens, Odilon, o pivô, os pivôres grandões, aquela coisa aí, ó, né? Estrutura grande, a gente sabe que é uma estrutura cara, mas esse serviço não é só para quem tem pivô, não. É aquela irrigação também de hortaliças, né? A irrigação que muita gente faz é para ajudar o pessoal a fazer a melhor irrigação para o tamanho da plantação deles. Exatamente, nós temos ali produtores sendo atendidos na área de pivô central, na área de aspersão, na área de irrigação localizada, que é o gotejamento, né? Então, nas mais diferentes modalidades de irrigação, o produtor pode procurar o sindicato rural e levar esse benefício para a sua propriedade. Lembrando que o Senar, ele trabalha com o quadro de consultores especializados, que tem conhecimento de causa, vivência prática e, com certeza, vai levar informação, conhecimento para que ele possa melhorar ali o negócio dele, trabalhar com eficiência melhor e ter resultados econômicos e financeiros ali melhores na propriedade. Isso mesmo, é isso que a gente quer. Parabéns por essa iniciativa, parabéns ao Senar. E, gente, agarra nessa oportunidade de graça aí, ó, o telefone na sua tela, o site também já chama ali, porque vai que você tem o sistema, mas não está otimizado, né? Não adianta de nada. Chama o Senar, que o Senar vai lá, dá essa consultoria para você. Obrigada mais uma vez, tá? E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Agora, vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário, vamos saber como estão as cotações. A gente começa com o milho, então, aí na sua tela. A saca do milho está sendo negociada em Acreúna, R$ 56,66. Em Catalão, a R$ 57,12. A variação do milho é positiva, tá? Na semana aqui em Goiás, 1,8%. Vamos dar uma olhadinha na soja agora. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Catalão, a R$ 116,25. E Pammery, R$ 113,25. Olha a queda da soja aí, gente. Já um reflexo da safra, que teve uma diminuição, uma quebra, por conta dos fatores climáticos do ano passado. Uma variação da semana da soja foi de menos 5%, 5,1%. Vamos dar uma olhadinha na arroba do Boi, então, aqui na tela. A arroba vista está sendo negociada em Umas, a R$ 223,33. Em Jatai, R$ 220. Variação da arroba do Boi também negativa, mas, né, um número menor aí, uma queda que está dentro do esperado, 1,6%. Gente, hoje tem clássico do Baulistão 2024. Dá só uma olhada. E aí, Nayara Moura, como é que você está? E esse AgroRecord, hein? Arrebentando de audiência. Bom demais. Ó, e hoje, logo mais às 6 da tarde, você já sabe, né? Tem porco e tem peixe. Tem peixe e tem porco. Parmeiras e Santos, ao vivo, exclusivos da TV aberta, aqui na Record. Quem será que vai ganhar? Você gosta mais de porco ou você gosta mais de peixe, hein? Eu sei o seguinte, quem vai ganhar é você, telespectador, que vai ver um grande jogo com exclusividade aqui na tela da Record. Bora, a partir das 6 da tarde, hein? Não vai perder, viu? Jogão, Palmeiras e Santos. E aí, sem peixe ou porco, gente? Vamos lá, que eu quero assar um porquinho hoje, viu? Ó, intervalo aqui, mais um muito rápido. Daqui a pouco, primeiro balanço da expedição Safra Goiás estima a redução de 3 milhões de toneladas da soja no estado. E ainda, nossa receita, música e macarrão. Olha, uma receita de família, gente. E a música? Hum, essa é boa demais. Combinação perfeita, né? Música e comida em macarrão e música boa. Então, escuta só, Léo Moreira. A gente é mesmo sem juízo, sem vergonha, descarado. É motivo de piada, o povo tá acostumado. Um dia faz promessa, a gente ri, a gente ama. No outro se irrita, é proibido. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, já agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Gente, o Senar apresentou um pré-balanço da expedição para mapear e analisar a situação da safra da soja de 2023-2024. Por isso que a gente convidou o Armando Hollenberg Neto, que é vice-presidente administrativo da FAEG, que vai falar pra gente agora esse balanço, o que a expedição traz, porque a gente acompanhou a saída de vocês, essa expedição que foi pioneira, na verdade, e necessária nesse momento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. E a expedição cumpriu o objetivo dela, que era realmente saber em loco como é que estava a situação das lavouras do Estado de Goiás. Então, a gente convidou alguns parceiros, ninguém melhor que a Embrapa, para conduzir todo o trabalho técnico, junto com a nossa equipe técnica, para ver, de fato, em loco as nossas lavouras. Podemos observar uma diferença muito grande entre as lavouras. Então, a interioridade é muito grande entre as lavouras. Nós temos lavouras já colhendo e temos lavouras sendo plantadas agora no início de janeiro. Então, temos muita diversificação dentro do Estado. E podemos concluir algumas perdas significantes nas lavouras do Estado de Goiás. Pois é, você falou das diferenças. Eu sei que a expedição foi até a divisa com a Bahia, também ali na divisa com o Mato Grosso. O que vocês observaram? Quais as regiões mais impactadas, que estão com aquela soja tardia, que estão já perto da colheita, estão mais com a soja precoce, né? Tem como trazer para a gente? A gente pôde observar que a soja que mais sentiu toda a questão climática foi a soja plantada ali em setembro e outubro, principalmente na região sudoeste, na região do Vale do Araguaia e na região nordeste, da variedade precoce, principalmente, devido à questão climática ali e às altas temperaturas. Elas encurtaram o ciclo dela de maneira significativa e teve uma baixa produção. E uma coisa que interferiu muito nisso foi a cobertura de solo. Aqueles produtores que usaram de técnicas de cobertura de solo e fazer palhada para fazer o plantio direto, teve uma perca muito menor do que aqueles produtores que plantaram sem cobertura de solo. Então, já dá para trazer esse número? Qual que foi essa perda total? Porque tem a soja que foi plantada no período que ela deveria ser, a precoce, mas que não cresceu tanto, sofreu, não deu tantos grãos. E agora, a tardia, que vai colher só no final de março, esse começo de abril. A gente pode já prever esse impacto de perda aqui para o nosso estado, mais ou menos quantos por cento? Nós fizemos uma expectativa, todo o trabalho técnico foi feito, entre 15% e 23%. Uma perca de 10 a 15 sacas por hectare. No entanto, a gente não consegue ter um dado real e preciso, porque a gente tem plantas que foram plantadas em janeiro e também tem a questão do clima daqui para frente, o quanto que ele vai impactar, se vai dentro da perspectiva. Então, a gente tem essa variação de 15% a 23% devido a essa situação. Foram 80 cidades visitadas, né, Armando? Qual que é a cidade, você pode dizer, a região ali que teve a maior perda, o maior impacto negativo? É, como eu falei, a gente visitou todo o estado, todas as divisas, como você falou, Naela, e a gente pôde ver a região sudoeste, o Vale do Araguaia e a região ali, de fato, da divisa com a Bahia ali, a região nordeste ali, foi onde teve as perdas mais significativas. Agora, a gente tem um outro cenário diante disso, né, dessa perda da safra, que impacta na safrinha. No milho, principalmente, eu estava conversando com alguns produtores, principalmente os que plantaram a soja depois, a tardia, tem muitos produtores que não vão, né, plantar o milho, e já tem produtor plantando o milho. A gente pode ter também uma quebra na safra do milho, né, e uma perda significativa, que vai impactar todo mundo, né? É, a gente consegue, com os dados que estão sendo compilados, por isso que é o pré-balanço, a gente vai conseguir ver mais ou menos essa perda. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem produtores que, com a questão da soja tardia, não vai conseguir fazer a safrinha, nós temos produtores que tivemos perda da lavoura, passou, de fato, a grade e plantou milho direto. Então, ao invés dele fazer safra e safrinha, ele vai fazer só uma safra de milho. Então, o impacto disso, qual o tamanho, a gente vai ver ainda no decorrer da safra com todos os trabalhos técnicos. Agora, Armando, qual que é a orientação de vocês da FAEG para o produtor que teve muita perda, às vezes plantou antes e aí perdeu muito, teve muita gente que teve que fazer tudo de novo, né, que teve que gradear, que o pessoal fala tudo novamente. Qual que é a orientação? E também para esses que não vão conseguir, por exemplo, fazer safrinha, porque já vão colher quase em abril. É, a questão do produtor, o manual de crédito rural, ele já permite que o produtor possa fazer a negociação individual. ele precisa, de fato, se embasar com documentação, com laudo técnico, não só na hora da colheita, mas na hora do plantio, no meio da lavoura. A gente pôde perceber muito problema de pragas, mosca branca, entrando nas lavouras, lagarta também, devido ao clima. Então, a gente afetou muito as lavouras nesse sentido. Então, a gente precisa que o produtor que está com problemas de estiagem, que ele possa fazer, de fato, todo um trabalho, um levantamento técnico e a Federação da Agricultura está à disposição para ajudar ele em ponto pontual. No entanto, a gente está discutindo os dados como um todo para a gente levar a CNA, nosso presidente Zemaro, para discutir com os órgãos competentes, com toda a informação que a gente conseguiu colher na expedição para poder fazer negociações, principalmente com instituições bancárias, pedir para que o governo federal interceda, porque, sem dúvida nenhuma, é um ano muito difícil para o produtor rural. Abrir o crédito para ele, né? Poder fazer a renegociação de dívidas, de fato. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente já deixa aqui, mais uma vez, parabéns a vocês, ao sistema inteiro, porque realmente uma expedição muito necessária, pioneira e que conseguiu ver em loco o que realmente o produtor está passando. Parabéns por esse trabalho. Muito obrigado e todo o apoio da Record na cobertura. A gente que agradece, viu? E, gente, ó, vamos lá para as oportunidades agora. Pega papel, caneta para você se inserir no mercado que mais cresce, que é o do agronegócio. Vamos aos nossos cursos aí na tela para você. Curso de pintura em tecido. Isso acontece no Sindicato Rural de Anápolis, de 29 agora, de janeiro até dia 1º de fevereiro, viu, gente? Informações nesse telefone que aparece aí na sua tela, que é o Sindicato Rural de Anápolis. E tem mais oportunidades também aí na sua tela, olha só. Curso de Operação e Manutenção de Equipamentos Hidráulicos, gente. Esse curso acontece em Vicentinópolis, de 5 a 7 de fevereiro, coladinho com carnaval, né? Bom demais para você se profissionalizar, ganhar muito dinheiro e no próximo carnaval tá pulando aí, ó, de cabeça tranquila, viu? Vai lá, agarra uma dessas oportunidades. Lembrando que no site do Senar tem outros cursos ali para você, totalmente de graça. Já imaginou colher uma manga de quase 3 quilos no quintal de casa? Pois é, um produtor rural aposentado de Uberlândia se surpreendeu com o tamanho e o peso da fruta que colheu no fim do ano. A manga gigante foi parar em Goiânia e nós fomos atrás para te contar essa história. Elas vêm deixando marcas. Nós trocamos umas 200 telhas, então é custoso, né? Agora vai ter que pensar até como é que vai ficar a proteção dessas telhas aqui. E o peso da manga é muito grande, né? Estamos em um setor de chacras no perímetro urbano de Uberlândia e na companhia do produtor rural aposentado, Ademir Pedroso, vamos conhecer no quintal da casa que mora um pé de manga que tem frutos especiais. Na mesa, já tem manga colhida. Bom, nós já pesamos essa aqui, então, um quilo 755, mas a gente quer conhecer, na verdade, essa mangueira. O senhor Ademir Pedroso está aqui, uma mangueira com 10 anos de idade, mais ou menos, né, senhor Ademir? É, aproximadamente de 10 a 11 anos. É uma árvore robusta, muito alta, né? Por sinal, ela é um pouco diferente das outras, né? Eu não vi outras mangueiras, se espalham muito, ela é muito vertical essa aqui. Bom, de baixo de um pé de manga desse aqui, a gente bateu no papo, toda hora tem que ficar olhando pra cima, né? Mas a gente acabou visitando mais duas ali, será que passa dos dois quilos? Ah, parece, vamos apostar que sim, né? O senhor autoriza a gente apanhar essa manga? Vamos apanhar ela, vamos ver, quem sabe bate o recorde, né? Bom, a gente vai fazer o teste com essa, mas me parece que tem mais uma ali, o senhor Ademir autorizou a gente, vamos pegar mais uma pra gente colocar na balança, então, e saber se realmente passa aí dos dois quilos. Vale tudo por uma boa reportagem. Cadeira, escada, escadona, tudo isso em busca da manga gigante. Chegou a hora da gente pesar as mangas, né? Vamos ver se vai chegar aí nos dois quilos, a expectativa é essa, vamos pesar a última, né Ademir? Pesa aí por gentileza, é a última que nós apanhamos, tá dando aqui, ó, um quilo quinhentos e quarenta e quarenta e um, um quilo e meio então, vamos pra outra então Ademir? Pega aí por gentileza, pra gente ver, essa foi a primeira, né? Aquela primeira, deu menos trabalho, a gente na cadeira conseguiu apanhar essa manga, vamos ver agora qual que é o peso, fala aí Ademir. Ela tá com uma cara melhor, né? Um quilo e novecentos e cinquenta e seis gramas. Quase, hein? Quase! Quase dois quilos então, olha o tamanho de manga, será que tem, tem tanta manga assim em Uberlândia que pesa quase dois quilos, Ademir? Alimenta muito a família, a manga, quero ver como a manga dessa, assim, né? Mas a maior manga, que saiu daqui, foi parar bem longe. A manga fora de série, que saiu daqui, ela tem um peso aproximadamente, quase, aproximadamente, quase três quilos, tipo dois quilos, novecentos e cinquenta e seis gramas, parece. Então, aí, por questão assim, a gente tinha pretensão nem de mostrar assim pros outros, né? Aí nós, eu doei pra um irmão meu que tava aqui, que ele mora em Goiânia, e essa manga tá lá em Goiânia, né? E para mostrar que a manga de quase três quilos existe mesmo, nós pedimos um apoio à Record Goiás e com direito à degustação. Deliciosa mesmo, gostosa, muito boa. A família aqui da Casa do Seu Brás ficou um pouco tímida, ninguém quis aparecer mais comendo a manga, então, sobrou pra mim que estou fazendo esse apoio aí pra Minas Gerais, a missão de dar o veredito se essa manga é boa ou não. Seu Brás vai cortar um pedacinho aqui, porque o dele a gente já sabe, né? Ele falou que tá deliciosa. Tira, por favor, então, um pedacinho aí pra gente. Vamos lá experimentar. Gente, corta, é tão suculenta, numa facilidade. Já vou segurar aqui pra não cair. Olha que delícia. É boa, gente. Seu Brás não tava fazendo tipo, não é só bonita, não é só diferente. Ela é um pouquinho mais ácida do que as outras mangas, mas é muito suculenta. E outra coisa, não tem muita linha, né? Aquelas linhas? Quase nenhuma, quase nenhuma. Ela é quase, parecem essas mangas que a gente compra no supermercado mesmo. Ela é, não tem muita linha, não. Gente, e aí, eu tava aqui conversando com o seu Brás e eu acho que eu já tenho um destino pra essa manga. Ele vai dividir aqui um pedaço e a semente eu vou levar lá pra minha casa. Vai pra uma chácara lá pra disseminar essa manga tão grande aqui em Goiás. O senhor disse que não ia plantar mesmo por aqui, né, seu Brás? O terreno, a gente que já não quer ter um pé de manga aqui é diferente, mas isso, realmente, vou ficar satisfeito se você plantar essa. De repente, pode dar um grande pé de manga lá também. Outra manga, quem sabe, até maior do que três quilos, né? Pensa nisso, nessa possibilidade. Daqui a algum tempo, a gente, quem sabe, tem mais uma continuação dessa história. E a gente fica aqui, tem muita manga pra comer. Essa manga deu água na boca, Revana, quando começar a dar. o fruto que você traz pra gente, por favor, porque eu fiquei passando uma vontade, disse que não pode passar vontade de manga, né? Olha, muito boa, viu? Legal, ficou muito bom. E é isso, né, gente? Vamos ver se vai ficar desse tamanhão também lá na Chácara da Revana. Ó, gente, mais um intervalinho. É muito rápido, não vai sair daí. Daqui a pouco, a gente vai falar da pitaia. A pitaia é uma fruta exótica, ainda pouco conhecida, mas muito saborosa. Ainda mais quando você mistura ela. Eu sabia que tem produção da pitaia aqui em Goiás? Pois é, daqui a pouco a gente te mostra um pouco do cultivo dessa fruta. E ainda a nossa receita de hoje é tradição em família, viu? É uma receita que vem de geração em geração e a música é com o cantor e compositor Léo Moreira. O sem juízo, sem vergonha é descarado é motivo de piada o povo tá acostumado um dia faz promessa a gente ri a gente ama no... Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Recadinhos que você ainda não sabe, vai saber agora, viu? Que depois que acaba o Agro você pode rever na íntegra o nosso programa no YouTube. Ainda não sabia? Pois é, gente. Rever as reportagens, também as oportunidades de cursos de graça que a gente traz aqui, oportunidades pra você se inserir no mercado do agronegócio e aquela receitinha com a música boa, né? Põe a música no volume alto e vai fazendo passo a passo da receita. Além das notícias do campo, acessa aí o YouTube da Record Goiás Oficial. Já põe, já se inscreve pra receber o sininho, o alerta quando chegar vídeo novo, viu? Tem um conteúdo muito bacana lá. A gente tá te esperando também no digital. Agora eu quero mandar um abraço para Mar Lúcia Moreira e pro Nélio Belo de Jaraguá. Pro seu Manuel Vieira de Bela Vista de Goiás que está completando 99 anos de idade. Olha só que delícia. Beijo pro senhor, viu? Pra Mariana e também pro Felipe Alves do Jardim Curitiba em Goiânia. Quer que a gente mande abraço aqui? Manda seu nome e não esquece de falar de onde, tá, gente? Que a gente manda abraço pra você. É sempre um prazer ter você juntinho da gente. A pitai é uma fruta exótica, ainda pouco conhecida, mas muito saborosa. E o que muita gente não sabe é que tem produtor aqui em Goiás, sabia de pitai? Produtor faturando bem. Olha, nós fomos à fazenda do Ailton em Piracanjuba conhecer um pouco mais sobre o cultivo que esse ano foi prejudicado pelo clima. Mas tá indo bem e tá mantendo. Quem vai mostrar tudo pra gente é o Gabriel Almeida. A pitai é também conhecida como fruta do dragão é muito produzida no México, Israel, China e também no Brasil. O seu Ailton produz a fruta há 14 anos em Piracanjuba e é um dos pioneiros no estado e na região centro-oeste. São 4 hectares de terra dedicados ao cultivo. 9 mil pés de pitai. Música Quando nós morávamos no interior de São Paulo, minha esposa ia continuamente pra São Paulo fazer compra, tinha uma loja. E nessas idas e vindas, no Mercadão ela descobriu a pitai. Então, quando nós mudamos pra cá, eu falei, poxa vida, será que a gente consegue produzir em Goiás, né? Daí fomos lá atrás, consegui uma muda, plantei em casa, numa lata, saiu, falei, ótimo. É essa daqui mesmo. Música Foi ao longo desses 14 anos entre um desafio e outro que ele aprendeu muita coisa. O cultivo da pitai exige muito conhecimento, além de muito trabalho. A planta demora cerca de dois anos pra começar a dar frutos, mas só depois de cinco anos é que as frutas ficam boas para a comercialização. Até aí, os investimentos na produção são longos. A planta precisa de irrigação e de estacas que servem como apoio. Cada estaca de concreto custa em média R$ 60,00 e não duram muito. Com o peso da planta, a estrutura acaba quebrando e precisa ser substituída. Entre setembro e março, o seu Ailton também precisa adubar os pés. Você precisa de manejo, você precisa de pó, você precisa de adubação, você precisa realmente zelando dela para que ela chegue a essa vida. Aqui são produzidas três espécies. A pitaiha branca, rosa por fora e branca por dentro. A pitaiha amarela, amarela por fora e branca por dentro. E a pitaiha vermelha, avermelhada por dentro e por fora. Por causa do tempo seco e das fortes ondas de calor que atingiram o Brasil no ano passado, a produção desse ano vai ser menor. Repare que as frutas não se desenvolveram, ficaram assim verdes. Aqui na fazenda do seu Ailton, a colheita vai ser 50% menor do que em 2023, cerca de 4 toneladas a menos. Você vê que eles estão finos, eles estão desidratados, eles não estão realmente em uma condição normal como você vê esse daqui, que é o mais velho, que já teve essa condição. Então, esses mais novos estão desidratados. Essa é a flor da pitaiha. Ela só dura uma noite. Se não houver polinização nesse período, não acontece produção dos frutos. Mas nem todas as abelhas são bem-vindas. Basicamente, você tem dois tipos de praga. Uma praga aérea, no caso, a abelha arapuá. E uma outra que é mais difícil de você determinar. É uma bactéria que ela pega uma fruta que esteja estressada, ou seja, por falta de água ou por falta de comida e provoca isso daqui. chamada Chantobonas. As frutas produzidas aqui são vendidas ao consumidor final em frutarias, supermercados e empórios. Mas como a produção no estado este ano foi menor, o preço do quilo da pitaiha deve aumentar. O investimento este ano com a manutenção dela, com alimentação para ela foi bastante significativo. A expectativa é que nas próximas semanas, com o aumento das chuvas e a mudança na adubação, a produção volte ao normal e o seu Ailton conseguirá diminuir os prejuízos. Embora seja um cacto, ela gosta de uma água danada, porque tudo isso daqui que tem dentro é água. Então toda essa parte verde é composta basicamente de água. Conheça a produção aí, seu Ailton, um beijo para o senhor, para a sua família, ele de vez em quando tem um picolézinho guardado ali de pitaiha também, uma delícia. Vamos dar uma olhadinha agora o que vai ter no programa do Faro para hoje? Hoje, três e meia da tarde. Eles vão soltar a voz. Não ficar nervoso é praticamente impossível. Você é um fenômeno. Parabéns. O bicho vai pegar nesse palco, hein? Hora do Faro. Está na hora de curtir música boa e comida gostosa. O prato de hoje é uma tradição de família e está, gente, uma delícia. Já a música ficou por conta do cantor e compositor Léo Moreira. Vem comigo conferir. Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que lhes passe essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer para te esquecer? O que é que eu vou fazer para não sofrer? O que é que eu faço para você voltar para a minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Que vozeirão, gente. Ficava aqui, ó, um tempão só ouvindo, relaxando, curtindo aquela voz gostosa de ouvir, né? Obrigado. Léo Moreira, que bom ter você aqui com a gente na Record, Léo. É isso. Prazer super, né? Um prazer imenso. Eu acho que, primeiro, começando o ano já, né? Com pé direito, literalmente, né? Ai, que delícia. A gente começa bem um ano com você e eu tenho certeza que você já ouviu essa voz. É uma voz, assim, já marcante. Ele já está na estrada tem um tempo, apesar de ser novinho, viu, gente? É novo. Falei pra ele, nossa, você é novinho? Ele falou, não, mas não é tanto quanto parece, não. Mas é, assim, tem 32 anos, é novo. 32, né? É novo? Você acha novo? Ah, claro. Vou falar diferente, tem mais? Eu já estou achando que... Mas que bom, né? Que bom. Eu achei que eu aparentava menos, né? Menos, aparenta. É, o povo engana, né? Diz que quando a pessoa é bem baixinha assim, não aparenta a idade, né? Não sei se é verdade. Agora, gente, ó, capixaba, criado no Rio de Janeiro. Mistura, né? Mas já está aqui em Goiânia, tem 12 anos, então já virou goiano, goianiense também. Goiano. O sotaque não tem mais sotaque carioca, nem capixaba, agora é sotaque goiano mesmo. Comedor de piquinho, não? Oxe, bom demais a cor. Me conta um pouco dessa história. Nasceu no Espírito Santo e aí sua família foi pra Angra, é isso? Isso, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. A minha família, minha mãe e meu pai resolveram mudar, né? Pra, pra... Na época, muita gente da minha cidade natal, no Espírito Santo, estava mudando pra essa cidade. Oportunidade, tudo mais, né? Meu pai também era músico, então lá tinha muita casa de show e tal. Então a família resolveu mudar pra lá e aí eu fui. Né? Acompanhei. Depois, a minha mãe acabou separando do meu pai e voltou pro Espírito Santo e eu continuei lá em Angra, né? Interior do Rio. E aí ficou aquela coisa, né? Eu tocava na época, na época, quando eu comecei a tocar, era muito predominante o forró lá, aquele forró nordestino, teclado e guitarra, né? Então, assim, meu primeiro instrumento foi uma guitarra, meu pai era do tecladista e tal, e nós... O que que você tocava que você lembra, mais ou menos, naquela época? tinha muita... Era fazendo violão, era... Como é que era? Amor, vou te deixar, mas não vou chorar, e vai doer em mim, sempre que lembrar... Era muito forró. Ai, que legal. Agora, como que vê esse sertanejo? Porque na época, o sertanejo não era tão... Porque hoje o sertanejo ganhou... O mundo, literalmente. É, o mundo, né? Mas naquela época não era tanto, eram poucos, assim, a gente tinha, claro, Chitãozinho Chororó e tal, dos antigos, mas dos novos era mais Jorge Mateus, né? César Menotti Fabiano. César Menotti Fabiano. E aí, como que foi que você falou, não, eu quero o sertanejo? Engraçado, eu sempre... Eu fui criado escutando o sertanejo, né? Chitãozinho Chororó, Leandro, Leonardo e tudo mais. Na época, vinil ainda, eu acho que ainda tem lá em casa ainda os discos, né? Então, eu sempre gostei. A gente... Não adianta falar que a gente acostumou e gostou, não. A gente, quando escuta uma coisa, mesmo sendo criança, a gente já sabe o que gosta, né? Já se identifica. E o mais engraçado, que eu fui me apaixonar ainda mais pelo sertanejo, foi num show, realmente, do Jorge Mateus, que eu fui... Isso eu acho que foi em Volta Redonda, isso no interior do Rio. Jorge Mateus, você lembra o que você cantava do Jorge Mateus, por exemplo? Jorge Mateus, nessa época, tinha... Como é que é? Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum... Como é que é? Um jeito perigoso de me... Pode fazer a segunda aí, né? Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Passa o dia, passa a noite Estou apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Ai, que delícia, gente! Que lembrança boa! A gente... Eu acho que marcou muito minha adolescência essas músicas, viu? Uma adolescência já mais pra... Sabe? Saindo, já festando... Saindo pra... É... Eu acho que, assim, marcou a adolescência de muita... da galera de Goiânia que pegou essa época aí, né? Eu acho que foi... Foram uma das músicas mais marcantes, né? Amo noite e dia Nessa época que o Jorge Mateus lançaram, assim... Eu acho que foi uma atrás da outra, né? De sucesso Você canta muito bem mas isso é bom de garfo? Você gosta de comer? Você falou da resenha, churrasco Você gosta disso tudo, né? Comer eu gosto demais Agora pra cozinhar eu sou meio fraco na cozinha É fraco Nossa! Por isso, gente que quem vai fazer a nossa receita de hoje não é o Léo Amém! Mas vai comer que já que ele é bom de garfo então é igual a gente porque a gente gosta que a equipe da Record gosta de comer É... Hoje a receita é de autoria própria da Chef & Ellen uma parceira nossa amiga aqui também da Record e que ela desenvolveu um prato que eu sei que é a base de frango mas o nome é diferente Vamos lá descobrir? Bora! Vamos ver! Vamos ver! Bom, a gente vai dar uma pausa na música mas calma que tem mais não, Moreira Ele é incrível Eu falei que agora a gente ia conhecer a nossa receita Nossa receita é autoral mas é aquela receita de família gostosa que a gente sabe faz... Que receita de vó pode dizer isso, né? Quem vai fazer pra gente é a chefe Helen Cristina Helen, conta que receita é essa? Essa é uma receita antiga da minha bisavó que a gente comia junto quando ia na fazenda dela e que ela usava o que? A sobra do frango no almoço na janta com esse macarrão que antigamente era aquele macarrão mais grosso, né? Mais de roça mesmo E depois que eu me entrei nessa área da gastronomia quis aperfeiçoar e também tive uma história que a minha cunhada depois que minha avó minha bisavó faleceu nunca mais tinha comido e quando eu conheci meu esposo a minha cunhada me fez esse prato Ah, esse é o papo E ela nem sabia e aí remeteu essas lembranças e eu quis trazer ele pro nosso prato Nossa, que história bonita, gente que bom Obrigada por compartilhar com a gente e obrigada por fazer essa receita pra gente nesse dia tão especial que a gente tá com um cantor tão incrível que é o Léo Moreira e agora com uma chefe tão incrível também quanto ele Vamos lá Conta pra gente o que que precisa de ingrediente Aqui a gente pegou mais ou menos um quilo e meio de peito de frango Aqui a sobrecoxa desossada, né? E com a carcaça desses dois nós fazemos o caldo que a gente fala que é um caldo natural O macarrão furadinho é salsa alho picadinho é pimenta do reino branca açafrão que é a nossa cúrcuma cebola salsa cebolinha quento e pimenta de cheiro Gente, eu sou apaixonada por isso que tá açafrão é bom demais vamos lá porque eu tenho certeza que essa receita vai ficar maravilhosa Como que é o passo a passo dela? O passo a passo a gente fez primeiro o caldo um caldo natural de legumes com a carcaça como eu havia falado e esse caldo é que depois que a gente fritar o filé o peito a gente vai desfiando e colocando essa água pra engrossar e criar o nosso molho Então é aquele caldo natural porque tem um supermercado que a gente compra aquilo e ele é cheio de sal esse é natural? 100% natural Tá vendo gente ensinando vocês fazerem em casa bonitinho dá até pra congelar não dá? Depois tentar descongelar não fica mais Sim, não isso aqui você pode congelar e usar e até mesmo assim quando você faz o seu frango e sobra aquela borrinha você pode pôr uma água ferventar ela coar e fazer que aquilo é o caldo natural que a gente usa também Minha mulher brigou comigo foi prato pra todo lado beliscão, pescoção fez um roxo no meu braço mandou-me embora de casa só levei minha sanfona sorte que eu tenho uma amiga fui lá pra casa da Joana na casa da Joana é tudo de bom o isque importado mulher e garçom na casa da Joana eu fico à vontade na casa da Joana a mulher não rebate a mulher me mandou embora só levei minha sanfona eu vou morar na Joana eu vou morar na Joana é lá que o bicho pega todo final de semana eu vou morar na Joana eu vou morar na Joana a mulher me mandou embora só levei minha sanfona eu vou morar na Joana eu vou morar na Joana é lá que o bicho pega todo final de semana Eu vou morar na Joana, eu vou morar na Joana Pensa no lugarzinho bom Pois é Agora, Léo, sua agenda, o ano com o novo, né? Começam já, a gente sabe que janeiro é um mês mais tranquilo, né? O pessoal ainda tá meio que acordando Dizem que a coisa começa a pegar fogo depois do carnaval Mas tô sabendo que pra você, antes do carnaval Você já vai participar aí dos... Porque Goiânia não tem o carnaval em si, né? Não o carnaval Tá começando, né? Mas tem o pré-carnaval O pré já tá vindo com força, né? E nós temos já o nosso bloquinho, né? É Bloquinho Y Tem um monte de bloco em Goiânia e você vai estar em um deles Bloquinho Y E agora, vem cá, me diz Combina sertanejo com carnaval? Super, super combina Até porque o sertanejo, ele tem essa coisa A facilidade da gente colocar as músicas sertanejas em ritmo elétrico, né? Axé e tudo mais O Jorge Matheus já fez isso Vários outros artistas já fizeram isso E combina super bem, né? A gente até faz muito axé também no ritmo, né? Nos shows sertanejos A galera pede muito Eu como eu faço bastante evento corporativo também Bastante casamento Então a galera pede bastante outros estilos E aí a gente aprende um pouquinho Então o pessoal vai te ouvir lá com o Maraqueto O Maraqueto, o Johnny Botelho E o som de faculdade, né? O que você vai tocar lá? Nesse ritmo carnaval, sertanejo Bora ver uma préviazinha? Será que serve? Será que? Então fica assim A gente se encontra Outra ocasião Na festa junina Na festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal Aí nós emendamos com a do Maraqueto, né? Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz E a outra Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Que delícia Ele comprovou Que o sertanejo Combina muito Com o axé Com o carnaval Gente, lembrei De tantos carnavais Sabe quando Era adolescente Canta uma Vai vindo várias, né? Vai vindo várias Ali na memória Mas que bacana Então a agenda dele Já está marcada Em início de fevereiro Carnaval Dia 3 Bloquinho Y Você é uma galera Gente boa Vai ser top Falando em festa Eu gosto de comer também Vamos lá dar uma olhada Ai gente Que ansiedade Para comer esse prato Hein, Léo? Ora, boa, ora, boa Olha Chefe Ellen, Cristina Obrigada, viu? Essa aqui é O salsa de margou Obrigada, viu? Obrigada a vocês Pela oportunidade Tá lindo Agora a gente vai saber Se está gostoso E o cheiro, hein? Mas eu sei que está gostoso Agora tem que ser aprovado A chefe Ellen Manda muito bem Então não tem jeito de errar Vamos lá então, Léo Bora Hum, que delícia, gente Léo querido Muito obrigada também Sucesso Mais ainda para você Você é um artista completo Eu não tenho o que falar As pessoas já te conhecem É um compositor De alto nível É um artista Um cantor Uma voz Sabe? Incrível Parabéns, sucesso Que é isso Obrigado Obrigado pelo convite Que recepção maravilhosa A toda a equipe Chefe, parabéns pelo prato Obrigada Tá uma delícia Gente, obrigado pelo carinho E até a próxima Até a próxima Viu? Chefe, obrigada mais uma vez Obrigada a vocês E a gente vai seguir Comendo e ouvindo Mais Léo Moreira Até a próxima Um dia fecha o tempo A gente briga e manda embora No outro tudo certo A gente volta Na mesma hora Ficou muito bom Ficou muito bom, gente Uma delícia Olha, pode fazer Que não tem erro Você viu que é facinho de fazer? É muito rápido Na verdade, foi como a chefe contou, né? Era uma sobra de comida Que se transformava nisso E agora Ela gourmetizou o prato Ficou mais gostoso ainda E um abraço Para o cantor Léo Moreira Que é uma simpatia de menino Gente, vocês não têm noção Inclusive, para acompanhar A agenda de shows Do Léo Moreira É só acessar o Instagram dele Arroba Léo Moreira Oficial Lá tem onde ele vai cantar O carnaval Que ele vai fazer tudo O cara realmente é um artista completo Fora que é um compositor de primeira Você viu aí Algumas das músicas dele, né? Inclusive com a saudosa Marília Mendoza Gente, o nosso programa de hoje Vai ficando por aqui Agradecendo a sua companhia aí do outro lado É tão bom, né? Passar o domingo com você O domingo de manhã cedo Ó, aproveita bastante o seu dia Que você tenha um domingo abençoado E uma semana excelente Recheada de boas novas E a gente volta a se encontrar No próximo domingo, se Deus quiser Até lá Tchau 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 Tchau